Fica paradinho, fica. Fica paradinho, fica. Só uma, filho. Só uma. Fala galera, aqui é Deus, eu sou o Oliveira e sim, cara, finalmente saiu o Sanok no PUBG Mobile oficial da time. E a gente vai conferir hoje, cara. O mapa está simplesmente incrível. Na verdade, eu já conferi ao vivo na CUP TV ontem com vocês, à noite. Quem me segue lá já viu, mas hoje eu vou estar gravando outro vídeo para a gente conferir e trazer para vocês aqui no canal do YouTube. Então deixa like demais, se inscreve no canal se você não é inscrito e se você não me segue na CUP TV, segue lá para você não perder nenhum vídeo quando sai, cara. E baixe também o aplicativo aí do Giro Mobile, porque ontem quem baixou já foi avisado aí que tinha saído. O download está para você na descrição, mas então, sem mais delongas, vamos parar de oração e vamos conferir esse mapa aqui agora comigo. Tá galera, já estamos aqui então no menu principal. Vocês já podem ver que tem a opção aqui, o jogo já está todo customizado mesmo com o estilo do Sanok aí. Aqui agora a gente clica aqui em cima para poder ir no mapa. E clicou aqui, ó. Pronto, a gente pode solo. Então vamos lá, filhão. Ok galera, então já estamos aqui na tela de lobby. Cara, está muito bonito. Já tem as maçãzinhas aqui para você poder pegar e jogar. E cara, olha só esse elefante aqui, cara. Essa estátua do elefante é a mesma estátua que eu trouxe para vocês na versão de PC que eu trouxe outro dia conferindo esse mapa. Então o jogo está fiel mesmo ao mapa do PC, cara. As versões de consoles do jogo está muito top. Tem a maçãzinha mesmo para jogar. O mapa está muito bonito. É um dos mapas mais bonitos que eu já vi mesmo. Sinceramente, é um dos mapas mais bonitos mesmo do PUBG. Esse mapa, ele está sendo bem detalhado mesmo e vai ser interessante. Eu estou gravando isso aqui de novo, galera. Por que, meu? É porque ontem na live eu fui fazer a live para vocês e tentar gravar ao mesmo tempo. E não tinha como fazer isso, cara. Então, infelizmente, eu vou ter que gravar para vocês de novo. Então vamos lá. Quem viu a live ontem vai estar vendo um vídeo novo então, belezinha? Não é um vídeo repetido para vocês. Vamos dar uma olhada aqui no mapa. Vocês já podem ver, cara, que tem aqui, ó. O mapa aqui e tem até aquela faixa que eu falei com vocês que tem na versão de console. Na versão de PC, agora tem também. E vai vir também nos próximos aí, né, cara? Vamos descer em qualquer lugar aqui para vocês verem como é que está o mapa. E eu vou tentar mostrar para vocês o máximo desse mapa para vocês verem como que é bonito. O mapa é muito lindo. E é legal também, né, cara? Porque ele é bem fechado mesmo. E dá uma pegada mesmo de selvagem mesmo, cara. De selvagem porque aqui o nego desce o dedo no outro fácil. Ó, já vamos descer aqui já? Para a gente chegar e lutear porque aqui, filho, não pode dar mole, não. Esse mapa aqui tem uma pegada bem mesmo... Bem mesmo de luta, cara. De disputa mesmo. Chega aqui, já tem que chegar e luteando rápido. Opa, mochilinha. Belezinha. É, arma que é boa e não achou nada. Mas uma coisa que dá para vocês notarem. O jogo está muito fiel mesmo. As versões de PC, né, cara? Dá para vocês verem que as casas, o interior das casas é bem bonito. Vocês vão ver a parte da vegetação, então, como que é bonito. Já tem um cara aqui. Ai, meu do céu. Abre aqui. Cadê? Qual que é a arma? Qual que é a arma? Cadê? Cadê o cara? Vazou fora? Eu acho que ficou com medo, hein? Eita. E pouco já está rolando a solta, filho. Foi como eu falei. O jogo aqui é muito hardcore. Esse mapa é muito hardcore, filho. Não pode dar mole. Hum, achamos uma K. Boa. Uma K e uma mini 14. Eu preciso de um capa, né, velho? Eu estou sem capa nenhum. Ali, ali, ali. Ali. Você foi, filhão. Você foi. Caraca, foi aumentar o botão aqui. Tem um cara aqui na nossa frente. Ai, 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 ai. Você foi, filhão. Nossa, cara. Quase que a gente morre. Quase que a gente morre de bobeira. O mapa é muito hardcore. Ai, 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 ai. Nossa, cara. É muito hardcore, velho. Os caras não deixam de fazer nada. Deixa eu me curar. Deixa eu me curar primeiro para depois a gente tentar aumentar o botão aqui de tiro. Tá, beleza. Já conseguimos aumentar o botão de tiro. Agora estamos mais tranquilos. A gente tomou muita separa. Agora vai dar para vocês verem, galera. Como que está o mapa, cara. Olha para vocês verem como está a vegetação desse mapa. Está muito lindo, cara. Muito perfeito mesmo. Outra coisa também que vocês vão ver, cara, é que a vegetação é diferenciada dos outros mapas. Vocês vão ver que são bem mais detalhados mesmo. As árvores. É a grama. É totalmente diferente. Deixa eu pegar aqui um lugar aqui que a gente esteja escondido. Para vocês verem as outras opções que nós temos aqui também. Tá, galera. Então aqui a gente pode mudar a cor da mira, cara. Do jeito que você quiser. Se você quiser colocar aqui os pontinhos azul, vermelho, rosa. Você que escolhe, cara. Isso aí é bem interessante. A red dot eu prefiro deixar ela red mesmo, né, cara. Essa aqui tem como você escolher também. Se você quer vermelho. Isso aí é bom, né, velho. E as outras você pode escolher também. Isso é uma coisa que veio aqui no da time, cara. Agora, ó. Podem ver que eu estou aqui com a mira vermelha. Isso aqui eu acho que é mais fácil, né, cara. Ajuda mesmo você a ter uma mira melhor. É bem melhor mesmo para você mirar, ó. É legal. Ó, saltaram um drop aqui perto. Vamos ver se a gente consegue chegar. Uma coisa legal também que dá para vocês notarem é que o drop está caindo mais rápido, cara. Eu acredito que é porque o mapa seja menor. Então, eles fazem isso para poder cair mais rápido mesmo. Já vamos tentar ir lá e lutear nesse mapa aqui, velho. Lutear esse drop. Vou pegar aqui. Opa. Opa, a grosa. Melhor a grosa do que a cá, né, cara? Ih, menino. A guile. Caraca. Eu não acredito que nós pegamos a guile, velho. Agora ninguém mata a gente nesse mapa, não, velho. Agora ninguém mata a gente nesse mapa, não, meu. Você até é doido. Olha aqui, velho. Como é que vê? Como é que vê? Nem consegue, cara. Não tem como. A grama aqui tampa totalmente a gente na guile. A guile foi feita para esse mapa, cara. E vamos sair daqui que vai começar a cair bombardeio aqui e a gente vai tomar na jabiraca. Uma coisa também legal, galera, que eu achei nesse mapa é que, pelo menos aqui no da time, eles colocaram os barulhos igual mesmo a versão de PC, velho. Quando cai o meteoro aqui, é igualzinho mesmo na versão do PC, cara. O som é igualzinho mesmo. Isso aí é algo que eu gostei demais e achei bem top. Opa, olha aqui, cara. Aqui é BZ. Essa arma aqui, galera, é arma nova. Vou pegar ela só para testar mesmo. Não é uma arma tão boa assim. É uma arma boa, com certeza, mas ela tem um recoil muito grande, cara. Opa. Opa, mira, cara. Ela tem um recoil muito grande. Eu, sinceramente, não curti muito, 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 não. Mas é uma arma boa. Isso a gente não pode negar que é uma arma boa. Já parou de cair aqui o meteoro. Vamos pegar... Opa. Tem tiro rolando aqui. Vamos pegar o carro para vocês verem também que, infelizmente, o primeira pessoa por enquanto só vai vir no da light speed, cara. No da time aqui não tem o modo primeira pessoa no carro. No carro, né, galera? Porque quando eu saio, tem. Quando eu saio aqui, tem normal primeira pessoa, cara. O bom aqui é que a gente pode mudar mesmo durante o jogo. Não tem que entrar em um modo separado igual o da light speed. O da light speed você só entra mesmo em um modo separado para entrar em primeira pessoa. Aqui não, cara. Aqui você chegou. Entrou, cara. Boa. Vai embora. Só que, infelizmente, não tem o primeiro da light speed. O da light speed vai chegar. Isso aí vai ser bem interessante. Ó, caiu um outro drop aqui na frente. Vamos tentar chegar lá e pegar ele porque a gente está com colete 1 ainda e capa 1, cara. E assim ia pedir para morrer. Boa. O drop está aqui, ó. Deixa eu pegar um cover e não tomar a cepada. Cadê? Cadê o drop? Cadê? Cadê? Isso aí, ó. Capa 3. Boa. Hum, M24, filhão. M24. Adeus, grosa. Me desculpa. Me desculpa, grosinha. E tem a outra guia aqui ainda, cara. Vamos pegar aqui porque se vim zelotinho nesse drop a gente já pega e mete o dedo. Sem dó ainda. Vamos pegar e deitar aqui, ó. Porque aqui ninguém vê a gente. Ó, um vagabundo ali, ó. Vagabundo ali, ó. Nem viu a gente, ó. Vai tomar, ó. Só foi, filho. Só foi. Deu mole? Ó, cara aqui, cara aqui, cara aqui, cara aqui. Você foi. Ó, um outro. Eita, tomei. Filho da mãe. Filho de uma mãe, cara. Os caras conseguiram tirar muito dano em mim, velho. Quatro, cara. Eu e mais três. Eu e mais três só, hein. Opa. Pipou rolando aqui na frente, ó. Ó, o cara lá. O cara lá. O cara lá. O cara lá. Fica paradinho, fica. Só uma, filho. Só uma. M24 aqui é muito bruta. Só... Só eu e mais um. Só tem eu e mais um. Opa. Olha ele lá. Passou lá na frente, ó. Se ficar parado, toma. Se ficar parado, toma. Hum, errei, cara. Dei mole. Entrou na casa, entrou na casa. O vagabundo entrou na casa. Fica paradinho, fica. Fica, fica paradinho, fica paradinho. Nossa, que vagabundo, cara. Ele deu sorte. Ele ia tomar na jabiraca. Ele aqui, ele aqui. Tá aqui atrás, ó. Ele tá pensando que eu não vi ele não, né. Ele tá pensando que eu não vi ele não. Ele é esperto. Ele vai ter que dar a volta aqui atrás, ó. Opa. Achei ele. Tá aqui na frente, ó. Paradinho, paradinho. Eita, filho da mãe. Aí, aí. A gente vai morrer, cara. Tem que mirar na cabeça. Onde que é BZ? Ah, moleque, você foi, filhão. Você foi. Partida GG, né, cara? Partida GG pra começar no Sanok aqui pra vocês. Top demais. Galera, o mapa tá muito lindo, cara. Tá muito lindo mesmo. É o mapa mais bonito que eu já joguei no PUBG. Vocês podem baixar e jogar que tá incrível demais. E lembrando que hoje tem live lá na CubeTV. A gente vai jogar esse mapa e vai ter sorteio de gift card de 30 reais. E se a gente chegar a 2 mil pessoas, vai ter a camisa da seleção. Vai ser às 15 horas. 3 horas da tarde. Então vai lá. Entra no CubeTV aí. Se você não baixou, me segue lá. E segue pra vocês não perderem nenhum vídeo. Então esse foi o nosso vídeo. Lembrando que o download tá pra você na descrição, beleza? Então é isso aí, cara. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Até a próxima. Grande abraço. Fui e valeu!